Hora de Rainha das Noivas por aqui e quando a gente pensa em Rainha das Noivas, não tem como não pensar em aconchego, né Cânia? É verdade! Porque a Rainha das Noivas, gente, há quantos anos faz parte da Vila dos Gaúchos? Eu acho que são 70 anos! 71 anos! Isso é pra qualquer um, né Cânia? E hoje a gente quer mostrar um produto que já é reposição, que todo mundo ama e que quando chega, ó, voa! Que são os tapetinhos peludos, que são perfeitos pelo fake, laváveis, eles são, gente, tão gostosos, tão gostosos e dá pra colocar em banheiro, closet, dormitório, até na sala, não é Cânia? Uma poltrona! Porque tem vários tamanhos, não é? Isso, são vários tamanhos, isso que é legal, né? Isso que é legal! E várias cores também, ó! Também, olha só que linda! Isso aqui pra quarto é maravilhoso, né? Porque ainda vai fazer frio, né Cânia? Vai mesmo assim frio, né Cânia? Com certeza! E eu acredito muito, assim, que a casa tem que estar sempre aconchegante, né? Principalmente nos últimos tempos, né? Pois é! Então, hoje a gente queria falar dos tapetes, nós vamos falar também dos aromatizadores que tem aqui na Rainha e que são vários modelos, não é Cânia? Vamos falar deles que chegaram também, eu vou trazer eles pra cá, ó gente! Aqui a gente trouxe uma linha mais cítrica, então, né pessoal? O chá verde, o bambu e o alecrim, que são carros-chefe de venda, né? Que são cheirinhos maravilhosos que todo mundo adora, né? Todo mundo adora, não é? Eu acho que cheiro cítrico, ele dá, assim, aquele frescor na casa. Ah, sem dúvida! Não é? Mesmo no inverno, ele dá uma sensação muito gostosa, não é Cânia? É uma delícia! Cânia, e tem outro produto que a gente vai falar hoje, que é aquele produto que tem, assim, ó, o poder de mudar uma decoração, que é a almofada. Isso mesmo! E vocês têm várias capas de almofadas, desde aquela capa de veludo, aquela com arabesco, jacar, aquela pra área externa, tem todos os, vários padrões pra escolher, tem também as lisas, não é? Outra coisa que tem, são aquelas que tem um composê de tecidos, que dá pra gente fazer os conjuntos. Tamanhos, tem a de rim, tem aquela que é 40 por 40, não é? 50 por 50, enfim, tem tudo aquilo que veste a nossa casa, né? Muita variedade, chegou muita coisa bonita. Então nós estamos esperando vocês, aqui na Rainha das Noivas, que já é tradição aqui em Porto Alegre, quando a gente fala em comprar coisas pra casa, porque aqui cama, mesa e banho, utensílios pra casa, tem até louça, gente, tem tudo que a gente ama aqui na Rainha. E essa loja Conceito é incrível, ela é 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. E aí